Olá, meu nome é Denis Madeira, aqui de Goxipé, Minas Gerais. Quero dar uma dica para você que gosta de bonsai, que aprecia a arte do bonsai. Eu estava na internet procurando um curso para fazer, porque aqui no interior não tem um professor à disposição, não tem como fazer, então, devido à distância, eu encontrei o curso Como Fazer Bonsai, do Fabiano Costa. E um curso excelente, porque lá ele é muito bem explicadinho, vários vídeos separados de modo em módulo, tem o grupo do WhatsApp, que lá você tira todas as dúvidas, além do preço muito acessível. O professor é excelente, uma simpatia, explica, não é aquele professor que fica enrolando, que não passa tudo, não. Ele explica além, está lá à disposição, e é excelente o meu amigo Fabiano Costa. Então, você que ganhou um bonsai aí, não sabe como cuidar ou aprecia a arte do bonsai, fica a dica aí, acesse o site www.comofazerbonsai.com, tá, jóia? Você que me assistiu aí, muito obrigado e até mais, um abraço!